Olá pessoal do canal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês que eu vou desbastar uns bananeiros que tem aqui no sítio, aí elas estão pensando ser desbastadas, tá chegando o inverno né, aproveitar a água estima, desbastar elas, aí é a bananeira da coruda. Aqui ó, aqui tem muita palha seca, aí tem que tirar essas palhas secas, como a palha tá seca, a gente corta bem aqui ó, assim ó, fica melhor pra bananeira. É, cando, né, cando, né, cando, né. É, cando, né, cando, né, cando, né, cando, né. Claro que eu acabei a gente que ele tem mesmo. Atenção aqui ó, que temos que fazer aqui, para a galinha que comerem o galinha, a folha, aí ele está meio feio, mas aí vai se ajeitar agora no inverno, deixa aí, isso aqui só tem três, aí geralmente a gente só deixa três, pessoal aqui ó, aqui é a mãe, aqui é a filha, aqui é a neta, geralmente a gente deixa só três, que ela dá mais rápido, a produção dela mais rápida aqui, já está quase com, está com mais de ano essa bananeira aqui, ela já está perdida, aí aqui ó, essa aqui já está pronta, essa bananeira aqui, a gente conhece ela como coruda, é uma bananeira bem grossa, é uma caixa de banana bem grossa, a gente bota, comer ela madura também, mas a gente usa muito ela na carne, cozinhar na carne, aqui a gente tira tudinho ó, olha para essa outra aqui ó, aqui pessoal ó, aqui tem um chupão ó, está nascendo aqui ó, isso aqui é um chupão, a gente faz assim ó, a gente corta ele bem no tronco ó, enfim ó, uma faca ou não foi, isso aqui não tronco ele até quebrar esse olho dele todo, porque isso aqui não é bananeira, isso aqui é chupão, isso é para chupar bananeira, aqui tem um chupão ó, também tem um chupão ó, isso aqui não nasce folha, só é esse pitolão para cima ó, a gente corta, corta ele, isso aqui vira adubo ó, aí deixa eu olhar aqui, a gente tem que, meter uma faca, porque senão ele, ele nasce de novo, aí ó, fica bem estragado, aí não vai nascer mais, aqui eu continuando aqui ó, E aí E aí Tem que tomar cuidado pessoal Também quando a gente pode desbastar a bananeira Apolhado nos maribones Tem que ter folha de bananeira Eu gosto de ter muito maribone Aqui também quem quer Cortar cinco espaços Que é para quando a água da chuva cair E molhar a bananeira Como já está no inverno Está acelerando bem fininho Aí a bananeira acha bom Isso aqui serve como uma bica Para a água da chuva Vai ficar água aqui dentro Tenta aí Tendo esse sábado ainda crescer Olha E a chuva está caindo pessoal Para a noite vai ser chuva fora Estou vendo muito né Estou vendo muito Olha o tamanho dessa manga aqui A manga de jasminha caiu Está ruída ela Está ruída ela A manga de jasminha Caiu lá de cima Grande E as abelhas estão comendo ela Aí pessoal Continuando aqui ó Uma folha amarela aqui A gente tira Quando chega o período da chuva né O inverno A gente não coloca muito basqueiro assim no tronco não Porque Vem muitas formigas A gente só coloca mais no inverno No verão É muito seco Quando é no inverno assim a gente tira Para não dar muita formiga Aqui já está pronto Só com falta aí ó 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 As galinhas que comeram A folha que galinha gosta de folhas e bananeiras aí Também de vez quando eu tiro pra elas Porque elas estão presas Aí quando eu solto elas, elas vêm direto pra as bananeiras Então isso aqui foi bem rápido Agora vou colocar isso aqui, ó É a última, né? Não, tem uma lá em cima que lá Pra gente cortar assim, olha Tá fruto aqui Tá fruto aqui É só o inverno, né? É só o inverno aqui no sertão, pessoal É A gente já plantou É só esperando o volume crescer E mais um aqui, ó É isso aí, pessoal O processo de desbastar a bananeira é bem simples Bem rápido É isso aí, ó Aqui pessoal, aqui já terminei, essa aqui é a banameira mais velha que tem aqui, ela está bem perto de dar, ela já está bem alta, eu acho que neste inverno ela já vai começar a sair. Aí tem essa daqui, aquelas galinhas, como ele faz toda a folha dela. Ele faz toda a folha dela, só o troco da paia. Deve pelo lado mesmo aí, olha a galinha. Eu acho que agora no inverno ela vai ser recuperada, tem a chuva direta aí ela se recupera. Aí falta só aquela cópia, pessoal. Está molhando já, a chuva que deu, já molhou lá em baixo. Aqui eu já passei o cimento, passei o cimento aqui, para não entrar lama quando chover. Então bora lá na outra, bando melhorar, estando só ela. Essa daqui ó. Essa daqui que as minhas galinhas acertaram com ela. Agora sim, é só hum, beleza, olha aí ha a chuva direta. Vamos embora. Agora sim, só em Gates. Agora sim a gibra. Então... Vamos lá. Então pessoal, aqui já está toda desbastada a bananeira. Essa daqui só tem uns três, a mãe, a neta e a filha. Só aquela lá que tinha uma a mais aí eu cortei. Então, ó. O fracinho foi que ficou. Ela fica até mais vista, né? A correntinha ficou uma palha. Vou tirar aquela. Essa palha aqui, ó. Então pessoal, é isso aí. Hoje, nesse vídeo, é só mostrar para vocês aqui o desbastamento das bananeiras, né? E aí, ó. Vocês podem ver ficar bem limpinha. E... É isso aí pessoal. Vocês que gostaram, comentem. E um abraço para vocês que nos assistem. Fica com Deus e até o próximo vídeo pessoal. Aí a bananeira é bem limpinha. Pauz me. Obrigado.